Casei com você Feita de pedra e a gente tem que lutar para vencer A que passou foi apenas pilares de areia E essa agora é feita de pedra e a gente tem que lutar para vencer Você reclama porque um dia casou-se comigo E a mulher do vizinho amigo tem roupas, tem joias lindas de morrer Creias querida que as mais finas roupas que tu vês E as joias mais caras do mundo em meu pensamento imagino em você Creias querida que as mais finas roupas que tu vês E as joias mais caras do mundo em meu pensamento imagino em você Quando passamos eu te falei que eu era um proletário E que vivia apenas do salário Mas faço tudo pra te contentar Mulher de verdade Nunca deixa o marido humilhado E quando ele é quase derrotado Incentiva faz tudo pra se levantar Mulher de verdade Nunca deixa o marido humilhado E quando ele é quase derrotado Incentiva faz tudo pra se levantar Continuirá com aonde você Que eu não pä Mas não choque Que meu espírito não faz